Estamos em mais um dia de guerra, sim, galera, estamos em mais um dia de guerra, então você que gosta dessa série já deixa o seu like, que isso daí motiva pra estar trazendo cada vez mais vídeos, e se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho, eu tô postando de 2 a 3 vídeos por dia, beleza? Meio dia, 4 horas da tarde, 6 horas da noite, pra você não perder nenhum dos vídeos. Rapaziada, o último vídeo que eu postei deu muita polêmica, beleza? Mas enfim, vamos deixar a polêmica de lado, perdi, perdi, tá bom? Ganhei, ganhei, então tá bom. Chega de choro, chega de hate, chega de tudo. E rapaziada, vamos estar jogando. Vocês comentaram muitas coisas falando que o casco do Goku dá mais XP, eu já sabia disso, galera. Pra quem tá falando, Crazy, você não conhece da Adam, sei isso e aquilo. Galera, uma coisa que eu vou falar pra vocês, eu fui um dos únicos youtubers que testou a beta dessa Adam antes de lançar. Se você pegar um vídeo aqui no canal de 10 meses atrás, tá aí eu testando essa Adam antes do lançamento. Então não comentem o que vocês não estavam falando, que eu não conheço a Adam, eu conheço muito bem essa Adam. Mas enfim, rapaziada, eu dei uma farmada aqui, beleza? Pode ver que o meu machado tá quase acabando e eu tô com 6 mil de TP e no nível 34. Tô com 4 dessa daqui, esferas do dragão, beleza? Eu preciso de 7 pra tá invocando. Mas enfim, o que eu vou tá fazendo, galera? Primeiramente, eu vou tá upando tudo em STR, tá? Vou tá upando tudo, não tô nem aí, vou upando tudo em STR. O cara tá chegando nos 300 de STR, tá ligado? Os 300 eu falo, tá ótimo. Mas enfim, enquanto eu não chego nos 300 de STR, depois que eu chegar nos 300 de STR, eu vou tá upando tudo em com, galera. Vamos tá aqui, 200. Tá bom, 200, beleza. E o que eu vou fazer? Eu já vou abrir logo as minhas Lux Block, galera. Não tô nem aí, vou tá abrindo a Lux Block e vou ficar fazendo o modo história. Porém, eu também preciso, sabe do que, galera? Eu preciso de pegar todas as... Ah, beleza. É melhor que o machadinho que eu tô aqui. Eu preciso pegar todas, todas, todas as esferas do dragão pra tá conseguindo super set em God, galera. Não é uma coisa tão difícil, mas também não é uma coisa muito fácil, beleza? Depende bem. Eu não sei. Zoado, hein? O que será que é zoado? Eu não faço ideia. Mas enfim, deixa ele comentar lá. Beleza, vamos tá pegando tudo aqui. Opa, nice, galera. Eu vou tá abrindo todas as Lux Block, cara. Se eu pegar a maçã dourada, bom. Se eu não pegar, tá bom também. Na real, ia ser muito bom se eu pegasse pelo menos as duas. Eu vou tá guardando aqui as maçãs também, mas pra final. Então, se eu pegar, eu vou tá guardando metade pra final e vou tá usando a outra metade. Mas enfim, se eu não achar, também não tem problema, tá ligado, rapaziada? Vai ser uma coisa que não tem tanto problema hoje. Eu só quero tá achando mesmo as esferas do dragão. Aproveitar que ficou de noite também, porque de noite as esferas aparecem mais fácil, tá ligado? Porque elas brilham. Então vai ser bom se eu achar as sete hoje. Beleza, rapaziada? Ah, peguei uma espada de netherito. Espero que ela seja boa. Tá, o que que aqui? Ai, beleza. Vamos ver essa espada. Julgamento, galera. Bom, não sei se o julgamento vai ser bom ou não. Beleza, minha última Lux Block. Vamos ver essa espada. Vamos tá vendo essa espada. Repulsão. Horrível. Bom, tá. Tem uma esfera aqui. Eu nem tinha visto. Eu já ia seguir pra frente. E beleza. Tem uma esfera aqui. Cinco. Tá. Tem uma ali também. Seis. Vai ficar faltando só uma, galera. Mas aí eu não vou fazer a mínima ideia de onde tem. Ah, como atualizou a Adam, beleza? A gente tá usando a versão 2.2. As esferas tão um pouco mais fáceis de ser encontrada. E também tem bioma novo. Então dizem que no bioma... Ah, meu Deus do céu. Dizem que no bioma novo tá bem mais fácil de encontrar as esferas. Tá, rapaziada? Acho que é por isso que eu já encontrei seis, mano. Tudo bem. Eu não fui no bioma novo? Não. Mas tá muito mais fácil de encontrar as esferas. Se bem que quem joga essa Adam sabe que não é muito difícil. Eu vou andar pra cá porque pra cá... Ah, mano. Mentira, velho. Não, não, não. Mentira, mentira. Não, galera. Agora eu juro que eu não sabia, velho. Eu ia falar. Eu vou andar pra cá porque, tipo, pra lá eu vou spawn, tá ligado? E eu quero chegar no spawn, mano. Então, tipo, eu vou chegar no spawn e é isso, rapaziada. Caraca, mano. Tá bom, né? Já que o jogo quis me ajudar. Eu acho que o jogo ficou triste, assim, por mim. Pelo hate que eu levei. Peraí, vamos tá ajudando o Crazinho, né, mano? Então tá bom. Galera, o que eu vou tá fazendo, então? Eu vou tá tentando chegar no Super Saiyan Blue, então. Pode ser? Vamos tá tentando chegar no Super Saiyan Blue. Eu tenho que colocar esse daqui, sabe aonde? Em um lugar que seja plano, rapaziada. Em um lugar plano. Aí. 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 Nice. E vamos colocar em um lugar plano. Ali é plano? Tá. Aqui é plano, galera. E também já tô chegando cada vez mais perto do spawn, mano. Então, beleza. Vai ser bem simples, galera. Vai ser bem simples. Pra fazer aqui é assim, ó. Três, ó. Eu falei. Elas brilham, galera. Então é bem fácil, tá ligado? Aqui. Ih. Eu não lembro se é botão direito ou é batendo. Mas eu acho que é batendo. Ah, é batendo. Sorte. Diamante não. Não. Esse. Nossa. Brilhou. Será que eu liberei? Será que eu liberei? 28. Tá. Vamos tá carregando tudo. Ah, velho. Sai daqui. Tá. Vamos tá carregando tudo. Se eu conseguir liberar, galera, vai ser muito bom, velho. Vamos lá. Ah, liberei. Rosa. Nossa, mano. Muito lindo, cara. Muito lindo. Cara, como eu conheci nele, eu sei que ele vai querer pegar o rosê. Então eu vou tentar pegar o blue, galera. Eu vou tentar pegar muito o super saiyajin blue, mano. Eu acho que vai ser da hora a truta. Ah, não. A truta não. A treta, né? A treta acho que vai ser muito massa. Deixa eu ver quanto é pra pegar o blue, galera. Agora o pau vai dourar. Vamos tá vendo aqui? Super saiyajin blue. 35. Falta um level pra eu tá pegando, então. Tá, e vocês comentaram muito, galera, pra eu tá fazendo o quê? Repetindo o modo história. Antes tinha a regra que não podia repetir o modo história. Você podia fazer o modo história uma vez só. Porém, vocês comentaram que o NFC é em sete vezes. Então eu acho que tá podendo fazer o modo história mais do que uma vez. Então eu vou tá fazendo o modo história. Vocês também comentaram pra eu tá fazendo com a minha forma mais forte. Bom, a minha forma mais forte é essa daqui, rapaziada. Essa daqui é a minha forma mais forte, mano. Eu vou pegar essa carta aqui que eu acho que vai ser útil de eu tá comendo ela até. Porque, pô, é comida, né, véi? Então vamos tá. Missão. Mate 6 Saiyajin. Beleza, galera. Só matar esses 6 Saiyajin. Então, tipo, vai ser bem fácil. Cara, eu vou tá usando a espada de ferro, mano. Porque depois. Usando a espada de ferro, quanto mais dano eu der, é melhor. Eu acho que quanto mais vezes eu fazer o modo história, vai ser melhor, tá ligado? Então toma. Nossa, um hit, cara. Um hit. Vocês, tipo, tem noção do que tomou um hit, galera? Ele tomou um hit, mano. Bom. Então agora batendo com isso daqui, tudo aqui. Nice. Tá, agora vamos tá fazendo isso. Mano, eu vou tá passando por um. Vou tá passando por um. Pronto, passando por um. Nice. Missões. Napa, galera. Napa. Boa. Agora vamos tá pegando mais aqui. Missões. Vedita. Beleza. Ah, ele já virou um macaco. Nossa. Pronto. Já virou um macaco. Cara, eu preciso só de mais um level, velho. Só de mais um level. Nove soldados do Freeza. Beleza. Vamos lá. Fazer mais um aqui. Eu já tô quase chegando. Acho que agora é força especial de Gneel. Não. Tá, toma. Já foi também de Favala. Tá, tô no level 35, galera. Mano, 35. Eu só quero ver o quanto vai chegar o meu Super Saiyan Blue. Caraca, velho. Tem um Blue Stimica, velho. Pronto. Nossa. Tá. Vamos ver quanto é o Blue Stimica. Ah, o Rosé é o mesmo. 43, rapaziada. Acho que com 43 eu não chego. Mano, só 200 de STR. Sério? Só 200 de STR. Freeza, você não vai destruir aqui a vila não, velho. Eu não vou deixar. Beleza. Acabei deixando. Nossa. Tá, vai pra Vala. Já foi, Freeza. Foi de base. Freeza pra ZF. Galera, eu vou tá pegando isso daqui. Isso daqui vai ser ótimo pra tá fazendo pão, tá ligado? STR. Vamos ver. Tá. 93. Mano. Sai, velho. Beleza. Não. Atributos. Pronto. 301. Agora eu coloco tudo no com. Não tá vendo agora? Nice, galera. Meu com tá 125. Bom, eu não sei quanto eu tenho de vida. Mas é bastante. Rapaziada. Não tem mais espaço pro meu inventário. Meu Jesus. É, foi muito, hein? Nossa, eu vou fazer o máximo de bloco que der. Ok. Nossa, acabou. Deixa eu tá colocando aqui. Beleza. Joga fora e pega pão, galera. Eu tenho 1.800 de vida sem tá transformado, mano. É muita coisa, velho. É muita, é muita coisa. Tipo, é muita coisa. Cara, eu tava agora com 300 de STR, velho. Como assim, velho? Galera, eu vou tá fazendo aqui o modo história mais uma vez, mano. Não, mano. Eu tava agora com 300 de STR. Mano, outro cyber me sobrou, velho. Como assim? Eu tava agora, mano. Agora, galera. Eu vou fazer o modo história mais uma vez, mano. Foi pra vala. Vamos lá. Beleza. Foi pra vala também. Opa. Tá nice. Tá. Semente. Toma. Galera, quanto mais de TP eu pegar, melhor. Mano, eu tava agora, galera. Com 300 de STR. Cês viram, velho? Mano, que bagulho é esse, mano? Muito estranho. Tá bom. Eu não vou reclamar, não. Não vou reclamar, não. Vamos tá fazendo as missões. Beleza. Pronto. Completei a missão. Completei outra missão. Beleza. Mato a Dodora. Nice. Zarbon. Aí. Pronto. Foi de Valas a Arbon. 37, galera. Caraca, tô upando rápido. Forza especial, Agnew. Só se continuar nesse ritmo, mano. Eu chego no Shinka. Só que eu não quero chegar no Shinka. Eu quero bater PVP, tá ligado? Não quero chegar no Shinka. Missões. Frieza. Nossa, velho. Sai fora, Frieza. Sai fora, Frieza. Você nem me dá dano, mano. Frieza nem me dá dano, rapaziada. Já era. Completei a missão, velho. Frieza nem me dá dano. Bom. Vou tá upando tudo aqui. Atributos. Pronto. Foi alguns aqui. STR. Com. O Inem vai me... Tá me chamando. O Inem me chamando pra X1. Ai, ai, mano. Bom que eu tô indo irritando, tá ligado? Eu tô conseguindo acumular algumas coisas. Anissa, eu acho que eu vou até descer um pouco pra carregar meu Chakra. Chakra não, né? Descer um pouco pra carregar meu Ki. Vou dar uma para mais na minha vida, tá ligado? Assumo, tô com medo. Vamos lá. Beleza. Tá, deu uma boa para na minha vida, galera. Vamos ver. 300 STR, certinho. Sem o Kyokan. Beleza, galera. 300 STR sem o Kyokan. Continuar irritando, mano. Continuar irritando. Mano, o negócio tá dando mais do que um TP por tapa, tá ligado? Tá dando muito TP. Olha isso. Eu tô dando muito, muito, muito TP, velho. Beleza. Cara, eu vou tá atirando o... Ah, tinha gente aqui, hein? Eu vou tá atirando o casco, tá ligado, rapaziada? Eu vou tá atirando o casco, eu acho. Quando eu chegar perto do SPAW. Porque esse casco deixa mais lento, mano. Ah, ele tá olhando só pra trás. Não, pra baixo. Beleza, Krizão. Nossa, mano. Você já descer irritando o Krizão, velho. Se eu descer irritando o Krizão, mano. Nossa, agora ele vai subir? Ah, mano. Aqui azul é muito a mesma velocidade, velho. Independente do nível. Beleza. Mano. Se eu tivesse um arco e flecha, eu derrubaria ele. Vai, 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 vai. Nossa, velho. Eu acho que ele percebeu muito que eu tô atrás dele. Nossa. Aconteceu alguma coisa. Eu vou logo pegar aqui. Nice. Peguei a nuvem dele. Carrego o K. Pronto. Eu vou no principal. Fechou o Krizão aqui. Ó o Krizão aqui. Nice. Matei o Krizão. Maçã. Vamos ver maçã. Cinco dourada. Ah, velho. Eu não sei se vai ser tão útil. Ah, sai vai-me aí. Essa membro que tá indo muito, galera. Caraca, o Blue... O Blue leva muita energia, rapaziada. É muita energia que o Blue leva, mano. Tá maluco. É muita energia. O Blue leva muita energia. Meu Deus. Nossa. Ah, o cara veio reclamando. É guerra, filho. Ninguém esperou ativar modo. Esse cara tá andando vacilando. Tá. Esse cara continua vacilando. O cara... Mano, o cara tá meio coisa de covarde. O cara que usou hack. O cara que... Que usou GM, tá ligado? O cara que roubou, mano. O cara que usou game mode. O cara que usou hack, mano. Tá me acusando de... De covarde. Ah, ia ser muita cara de pau, hein, Crimson. Pelo amor de Deus, cara. Não é humilde, mano. Mano, parece que... Eu não sei se é impressão minha, mas... Quando eu tô com o Kishi, eu fico mais rápido, parece. Pode ser impressão. Tá ligado? Acho que é só impressão. Ué. Tá. Sabia. Nossa, essa força aí. Ah. Area safe. Beleza. Tá com a força do Black, mano. Oh, bem que eu posso pegar isso, né? Meu Deus. Ah, meu Deus. Tá. Ah, por que não tá indo? Ah, que maligno. Ah, que maligno, galera. Puta, mano. Eu não lembro como faz pra pegar o Fluency do Black, velho. Eu não lembro. De verdade, eu não lembro. Deixa eu ativar minha forma. Eu não lembro. De verdade. Boa. Beleza. Eu não lembro como faz. Vou pegar minha armadura. Tá. Caraca. Mano, eu não lembro. Não lembro, galera. Como faz pra pegar o Fluency? Ela deve dar muito dano. Ela deve dar muito dano. Pronto. Pega isso aqui. Ah, mano. Ele pegou meus pão, né? Minhas comidas. Pegou. Tá. Não tem problema não, rapaziada. Pegou minha comida, mas não tem problema não. Puta, mano. Pior que eu não lembro, rapaziada. Sendo bem sincero. Não faz pra fazer esse bagulho. Passar o Kriss aqui. Ah, Safe Zone, Kriss. Kriss correndo pra Safe Zone, mano. Ah, deixa ele correndo. Acho que eu vou farmar, tá ligado? Perder meu tempo não, rapaziada. O cara tá fraco. Acho que eu vou farmar. Puta, mano. Pior que eu não lembro como pega a face do Black, mano. Comenta aí pra mim. Deu branco, sabe? Ah. Bom, vamos pegar isso. Tá, mas eu vou deixar ali. Eu vi que tem o Ender Chest aqui. Acho que é Safe Zone. Safe Zone. Ah. Beleza, rapaziada. Beleza. Ele tem a foice, mas eu dou bem mais hit. Ele tem a foice, mas eu dou bem mais hit. Ah, eu não jogo melhor que ele no PvP. Beleza. Aqui ele tem a foice. Eu não lembro como pega essa foice. Não lembro. Sendo bem sincero, velho. Não lembro. Mas ele tem a foice. Ele dá bem mais dano, tá ligado? Mas o quê? O que ele dá de dano é que eu dou de combo nele. Ele me acertou, tipo, dois hit. Eu acertei três. Quatro. Por aí. Ah, o Krinza. Eu não vou pegar minhas coisas ali, não. Eu não vou pegar minhas maçã. Beleza. Os caras estão tirando PvP. Que se dane ter se ver. Beleza. Tá bom. Mano, ele vai farmar mais mil kills em cima de mim. Eu não tô me importando. Eu vou ficar enchendo o saco dele. Farma mil kills em cima de mim. Eu vou encher o saco dele, rapaziada. Pode farmar mil kills. Mil kills. Vou encher o saco dele. Eu não tô nem... Mano, eu juro. Eu não tô ligando. Eu não tô ligando. Mano, eu quero encher o saco dele. Pronto. Mano, eu vou encher o saco dele, tá ligado? Eu vou encher o saco dele. Nossa, ele pode farmar mil kills em cima de mim, filho. Oxe, eu não tenho nada a perder, mano. Eu vou encher o saco só. Vamos ver se ele tá vendo o que você diz. Beleza. Tá, não. Beleza. Mano, ele vai farmar mil kills em cima de mim. Mano, eu juro. Eu não tô me importando. Vou ficar só enchendo o saco. Vou zoar ainda. Vou zoar, vou zoar. Eu tô nem me importando. Vou zoar. Ele vai falar, ué. Eu vou falar, chora. Fica vendo. É zoeirinha. Ai, velho. Nossa, mano. Não dá, velho. É zoeira. Ai, mano. Nossa, mano. Eu vou encher muito o saco dele. Ele não tá ligado. O saco que eu vou encher dele. Ai, o saco que eu vou encher dele. Nossa, eu encher muito o saco dele. Mano. Ai. Ah, não aguentou. Ah, não aguentou. Chora. Fraco. Ai, velho. Nossa, eu vou tumultuar na dele. Vou fazer aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Ah. Ah, galera. Mano, é muito bom o Zoyne, velho. Mano, a melhor coisa do mundo é o Zoyne. Eu vou ficar aqui na frente dele fazendo uma dancinha, tá ligado? Aqui, ó. Ó, vou fazer a dancinha aqui, ó. Ó, a dancinha. A dancinha. Aqui, ó. Vou ficar fazendo dancinha na frente dele. Calma aí. Mano, fica imaginando o que ele tá pensando, tá ligado? Ô, crinzão. Ô, crinzão. Beleza. Ai, velho. Muito bom, galera. Mano, eu vou farmar, tá ligado? Ai, velho. Vocês comentem aí pra mim, galera. Como faz pra eu tá pegando aquela foice, mano? Caraca, mano. Que bagulho bom, rapaziada. Ah, outra esfera. Falei que tá fácil de achar. Que bagulho bom, rapaziada, mano. Que bagulho bom. Só pra conferir. Leva 42, né? 42? É, leva 43. Ah, eu chego, galera. Chego, mano. Nossa, que bagulho bom ficar irritando o Enem, mano. Nossa, ele perde a linha, velho. É muito da hora. É muito engraçado, galera. Nossa, que se exploda, mano. Que negócio engraçado, velho. Vou farmar, rapaziada. Ah, vou falar com o Goku e vou farmar, tá ligado? Vou voltar lá, falar com o Goku e farmar, rapaziada. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.